Meu Deus, o Ryder tá tentando pegar todos os carros, mas a missão do Arnold e de um super vilão é de roubar todos eles da Patrulha Canina. Será que o Arnold vai conseguir? Fica no vídeo até o fim. Olha só quem está com o carro... Não, Ryder, não! Acabamos caindo com tudo aqui, a gente vai colecionar os carros da Patrulha e olha quem tá com o carro do Rubble. O Haroldo sou eu, eu roubei os carros da Patrulha Canina e agora eu vou usar todos esses carros para coletar comida de gato e alimentar os meus gatinhos que são muito melhores do que cachorros. Agora eu vou entrar nesse carro do Rubble que eu roubei e vou começar a colhada de ração de gato. Não, 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 ele viu a gente! O que você tá fazendo aqui, Ryder? Esse carro é dos meus cachorros e eu vou pegar de você! Ai, caramba, eu vou ter que fugir! Volta aqui! Galera, que perseguição animal que vai ter aqui! O Ryder tem que capturar todos os carros da Patrulha Canina e esse carro dele é um pouco ruim. Olha só, é um polo! Vai, Ryder, pega ele, pega ele nessa perseguição! Volta aqui, Haroldo! Não vai pegar não, nunca! Toma! Cuidado, esse carro vai pra baixo da terra! Já sei! Eu vou pegar a estrada! Ryder, você não vai ser capaz de recuperar os veículos que eu roubei! Ele vai pegar a estrada! Vamos atrás dele comigo! Eu vou roubar todos os carros! Ai, não, não, não vai conseguir não, Haroldo! Ai, esse nosso carro é muito ruim! Ryder! Uou! Ryder pegou a mágica da moto secreta e acabou pegando uma moto! Agora é só a gente encontrar o Haroldo que tá lá na frente! Volte aqui, Haroldo! Esse veículo não é seu! Já sei! Eu vou esconder esse carro nesse estacionamento! Ele acha que vai esconder! Ha, ha, ha! E agora eu vou atrás do helicóptero da Sky pra roubar também! Deixa eu ficar escondendo aqui! Ele não me viu! Pronto! Mas ele é muito bocorzento, galera! Agora a gente vai pegar esse veículo do Rubble, vai esconder, vai colocar na nossa coleção e depois a gente vai atrás do helicóptero da Sky que ele tá pegando! Vamos lá, Ryder! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui! Aí! Pronto! A gente entrou aqui no veículo do Rubble e vai levar diretamente para o nosso lugar secreto para o Haroldo de não saber pra onde a gente vai! Vamos atrás do helicóptero da Sky agora porque o carro do Rubble a gente já tem! Uh! Olha só quem a gente encontrou! A Sky e o helicóptero dela! Ainda bem que ela tá sã, a salva e o coisa não chegou ainda! Ah, Sky, esse seu helicóptero agora é meu! O que ele vai fazer com o Sky? Não, não, não! Sky, eu... Ah! Não, ele quer bater na Sky! A gente não pode deixar... Não, não, não! Aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa! Toma, Sky, toma! Toma, Sky, toma! Sai, Harold! Não, não faz isso com a Sky! Harold, volta aqui! Esse helicóptero agora é meu! Não, 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 não! É meu, não, não, não! Ai, meu Deus, ele entrou! Não, não, não! A gente vai ter que entrar nesse helicóptero para pegar, capturar ele do Haroldo! Não, 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 não! Ah, mega perseguição de novo! Esse cara tá passando dos limites! Tchau, Ryder! Você nunca vai conseguir me derrotar! Eu tenho o helicóptero da Sky e o helicóptero da Sky tem míssil teleguiado! Volta aqui! Ai, meu Deus, ele tá tentando acertar a gente! Ai, droga aqui! Não, não, não! Ai, não! Tomou na força, vagabundo! Ainda bem que o nosso helicóptero é mais forte, galera! E ele não quebrou ainda! Aqui, já sei! Vou esconder esse helicóptero no meu local secreto! Olha só! Ele não tem poder contra a gente! E é muito difícil controlar um helicóptero! Olha lá, olha lá! Aqui, aqui, já estamos perto dele! Vamos ver aonde ele vai esconder para a gente poder pegar esse helicóptero! E o meu local secreto, onde eu guardo todos os veículos que eu roubo! Pegaram aqui! Prontinho! Pula, 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 pula! Pera aí! Que barulho foi esse? Ah, vamos subir aqui, vamos subir aqui! Caramba! Vamos subir aqui, galera! Aonde tá o veículo do Rubble que eu tinha guardado aqui depois que eu roubei? Ah! Que droga! Ele tá invisível! Ele tá bem aqui atrás! Agora eu vou atrás do caminhão de lixo do Rubble! Quero dizer, do Rocky! Ele é muito besta, galera! Porque agora a gente vai pegar o helicóptero da Sky sem ele saber e levar para o nosso mega esconderijo novamente para fazer a nossa coleção de carro de patrulha canina! O Aladdin é um pouquinho bestinha e lento! Vamos pegar esse helicóptero e vamos diretamente para o nosso esconderijo secreto! Chegamos aqui na igreja, galera! E olha só quem tá... Olha em cima da igreja! O que que tem? Carro do Rocky! Um carro pra eu roubar! Meu Deus do céu! Será que ele vai conseguir pegar aquele carro lá em cima? Vamos ver? Vamos ver? Tá trâmbulo! A gente vai ter que dar um jeito de subir lá pra pegar ele! Ai, meu Deus! Eu vou ter que pegar esse carro pra perseguir ele! Arondi, volte aqui! Eu quero pegar porque esse carro é do meu cachorro e não é seu! Você não deve pegar aquilo que não é seu! Arondi! Você não sabe nem dirigir! Toma! Não reclama de uma coisa que você pegou emprestado! Ah, tá tremendo todo! Tá tremendo como uma vara verde! Ah, como uma vara verde! É! Olha só, hein! Pronto, pronto! Meu Deus do céu! Toma! Eu tive que fazer isso! Desculpa, Rocky! Desculpa, Rocky! Mas eu vou ter que dar mais duas batidas para o seu carro! Não, não, não! Derrubar o ar! Se eu der mais duas batidas, o carro vai pegar fogo! Eu vou te bater, seu maluquinho! Hum, ele é muito rápido, galera! Ele é muito... Ah! Você é péssimo, motorista! Já não te falaram que não pode andar na contramão? Olha só! Vai, 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 vai! Andando pelo acostamento! Isso também é proibido, Ryder! Eu vou bater, eu vou bater! Ai, ai, droga! Capotei o meu carro! Não, 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 não! Ele parou, ele parou! Vem, 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 vem! Toma! Mais uma batida! Toma! Ah! Não! O carro do Rocky caiu na ribanceira! Sai daqui, Ryder! Ah, você vai fugir! Esse veículo você não levaria para o seu esconder! O veículo desapareceu! Agora a gente vai ter que ir numa perseguição secreta! Olha lá! Outra pessoa pegou ele! Não, tem... Peraí, tem vários! Olha só, a gente só tem que descobrir qual é o verdadeiro! Sai daqui, senhor! Vou entrar no carro, descer ele, filho! Aí sim, ele veio escondido! Pronto, tô aqui escondido! Aí, agora é só eu pegar aquele carro que tá lá... Abaixadinho, tô abaixadinho aqui! Ele não tá me vendo! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Uhul! Eu vou pegar ali! Descobri que é só apertar X que eu posso ficar escondido aqui! Toma! Toma! Devolve o meu carro, Harold! Aqui, aqui, aqui! Para, 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 para! Uhul! Hã? Harold, o que você está fazendo no meu carro? Sai daqui, sai daqui! Ah! Seu ladrãozinho de carro! Sai! Eu peguei o carro do Rocky aqui! E agora eu vou levar pro meu... Ah! Pegou! Não! Volta aqui! Galera, o Harold é um pouco quanto vingador... Devolve! Ai, não! Devolve nada! Você que vai devolver o carro! Ah! Pronto, levou o chutão do Ryder! E agora eu vou levar o último carro da coleção! O último, não! Ah, deixa eu subir aqui que esse cara estava roubando o nosso carro! Uhul! Acabamos de pegar o carro do Rocky! Ah! A gente vai ser teleportado diretamente para o nosso mega esconderijo! Vamos pra lá, Ryder! E mostrar todos os carros que a gente colecionou! Oh! Olha só a coleção do Ryder! O carro do Rumble! O helicóptero da Sky! E o carro do Rocky! E temos mais veículos para colecionar! Eu não sei se você viu no meio do vídeo! Mas essa é uma nova missão e você tem que deixar o seu like! Até mais! Um beijo e tchau!